Essa música eu vou mandar aqui, especial para o Sarau Delivery, do meu amigo Washington Luiz. Sou Rio Quando Choras, Edinho Queiroz e Marconi Sabe. Lala, la, 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 la. Vejo o Rio de Janeiro Tão bonito, está mudado E a cidade ficou diferente E a praia de Ipanema não é mais a mesma E o tempo passou e a sua garota envelheceu Até Cristo de braços abertos Está cansado querendo ir embora Pra outro lugar São tempos estranhos e bem diferentes Passando nas ruas a gente até sente A dor do descaso, da impunidade Quem matou Marielle todos os dias mata muita gente Morro, mas não morro Menos que no calçadão Resta pedir proteção A São Jorge Guerreiro Ou a São Sebastião Nosso Padroeiro Que já tem a flecha no peito Para nossa salvação Por isso eu sorrio quando choras Quando choras Quando choras Por isso eu sorrio Quando choras Quando choras Quando choras La 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 Amém.